No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a configuração das câmeras PTZ por conexão de LAN. Ainda utilizando a controladora KB100, a conexão por LAN utiliza o protocolo RS232. Para configurar cada câmera precisamos ter um switch desktop. É importante que a câmera que você utiliza esteja conectada ao switch e a controladora também, pois iremos configurar as duas e que elas se conversem. Agora no seu navegador vamos acessar o seguinte IP. Na barra de link você vai escrever 192.168.1.162. Nesse momento com o site aberto é preciso fazer um login, que é padrão de fábrica. Então no login você vai colocar admin e a senha também é admin. Pronto, agora na interface do site nós precisamos acessar config, depois em network e depois em ETH que é a aba de Ethernet. E aqui na parte das configurações eu vou deixar o passo a passo para você dar uma olhada. É sempre importante lembrar, a única coisa que você vai modificar é o endereço de IP, que pode ser 162, 163, 164, dependendo de quantas câmeras você for configurar. Salvando, pronto, já está pronto para ser utilizado. Agora na controladora nós iremos acessar o menu, clicando a tecla por 3 segundos, ir até Internet Settings, configurar o IP da câmera de acordo com o que você já configurou no site. Se é 162 você vai deixar 162, se for 163 você vai deixar 163. Fazendo isso, pronto, a controladora vai conversar normalmente com as câmeras que você quer utilizar. O legal também é que essas câmeras podem ser utilizadas com uma mini-switcher, por conta da sua saída HDMI ou sua saída SDI, então se você quer utilizá-las também numa mesa de reunião ou até mesmo num podcast, você pode utilizar as mesmas. E ela também tem uma saída USB 3.0 para vídeo, é só conectar no seu notebook ou desktop e pronto, o seu software de transmissão já vai reconhecê-la. E aí, gostou desse vídeo? Consegui ensinar todas as suas dúvidas de como configurar e utilizar essas câmeras PTZ? Se sim, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.